Opa, pode ter um dedo de prosa. Boa tarde. Boa tarde. E aí, como que foi essa festa? Boa demais, né? O senhor está com essa boiada aqui? Não, essa aqui é do meu filho. A minha é de trás lá. Essa aí é sua? Ah, dá. Não, mas é isso aí. E a boiada do senhor? A minha é de lá. Uma boiada dos 3, 4 anos? Não, é mais nova. Mais nova, é que não está dando para ver direito. O senhor é de qual região? É Moreira mesmo? Não, não, aqui está do lado. Vai ser fácil retornar para casa, né? É o senhor mesmo que amança? É. É cada um tem um jeito de amassar uma boiada, uns puxando umas coisinhas, desde bezerrinho, trela eles, né? Pau, né? É. E o senhor é qual jeito? É? Tem uns que gostam de bater, que é o errado. Eu não gosto de bater. Qual o segredo para esse cabacinho? O boi tem medo da gente, o bezerro tem medo da gente. Você chega nele toda vez que você chega nele, ele acha que vai apanhar. Então, ele tem que ter medo da gente na hora da força. Pode ser pôr ele para frente, ele tem que ter medo. Quando você conversa com ele, ele tem que agradecer, né? Mas assim, para amassar, né? E vamos lá para conhecer a boiada do senhor, o senhor falou o nome deles. E eles têm... Quanto tempo que está carregando? Pouco. Pouco tempo? Pouco tempo. Está amassando agora? É. É, o que aconteceu aqui na região? Muitos venderam as boiadas velhas, devido à pandemia. É. Ah, é aquela ali. Esse aqui nós tínhamos, desse tipo aqui, nós tínhamos duas. É, a boiada velha deles. Aí nós vendeu os outros com essa junta aí para amassar esses aí, né? E para segurar também com a carga mais pesada, né? É. Agora, desses aí, esses quatro roxos aqui, é dessa boiada daí. E os meus, esses pretinhos aqui, ficou mais seis lá em casa. É, é. Esses aqui eu estou amassando. É a primeira festa aqui. Primeiro carrito que eu faço com eles é... É aqui. E vai querer a boiada toda preta? Preta. Esse é dez pretos. Mas já tem um significado por ser preto ou não? Não, é porque quando eu fui comprar, eu arrumei esses apareadinhos pretos, né? Ah, então está preferindo. É que girolando não é fardo de achês pretinho, não. Não, não. É difícil. Inclusive tem uns estrelos. Na cabeça? Tem uns que gostam. É isso aqui. E esse aqui é? Neto? Neto. Aqui, ó. Coisa linda é isso aqui, ó. Bem... Esse aí é neto, aquele ali é neto. É em família, né? Aquele lá é sobrinho. Toda a família. O filho também está no carro. É o carro da frente? É, o carro da frente. Eu não sei, cadê ele largou esse carro aqui? Não sei se ele foi lá pra frente. É que confia nos candeeiros, né? Ah, 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 ah. E aconteceu alguma coisa aí, diferente esse ano? Quebrou uns canzis, umas cangas? Não, um canzinho, uma vez quebra, né? Isso é normal, né? Tomou o carro, não? Não, não. E outra vez já aconteceu? E quer tombar? É? Não, nunca tomei. Ah, é. Isso aí é difícil, né? É uma carreira experiente também? É, a gente carrega, e esse carrinho aí, ó. Por esse ser um bezerrinho novo, eu pus um carrinho pequeno. Isso aí é facinho de tombar. Isso aí não fica... Né? E o que favorece aqui a região daqui do... A Moreira, né? É. É que é reto, né? Tem pouca... Pouca montanha, né? Então, ó, aqui em cima, sim, tem bastante aqui na cachoeira, só que o pessoal não passa pra lá. Mas é uma região mais reta. É só marchado. É isso aí, se gostou, dê um like, se inscreva no nosso canal. Rogério Corrêa, convido você pra se inscrever no nosso canal e dá um joinha, né? Pra que ele cresça cada vez mais.